Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que é de utilidade pública e que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVE. Quando eu disse boa noite, hoje eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Agora nós estamos no horário de verão, né? Às vezes sai daqui e o sol está alto, ainda às sete horas da noite. Então, mas é a força do hábito e o programa é para ser já quando começa a noite. Então, quando eu disse boa noite, vocês se considerem cumprimentados, tá? É isso aí, é a força da formalidade. O Consumidor em Pauta trata diariamente, logo depois do radar, termina o radar, a música boa do radar e a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos com os quais a gente trata aqui no programa de tirar todas as dúvidas de vocês. E como é que a gente tira as dúvidas de vocês? É quando vocês escrevem para cá, telefonam para cá, mandam uma pergunta e dizem, olha, eu tenho dúvida a respeito disso, aconteceu isso comigo, eu comprei esse produto e o produto não funciona. Tá bom? Eu tenho uma herança para receber, meu marido não paga a pensão para o filho. Como é que eu me aposento? Já tenho direito de me aposentar ou não? Então, essas coisas todas são tratadas aqui no programa. E vocês podem mandar as perguntas de vocês através desse e-mail que sai na tela, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br Ou então, vocês podem ligar para 984-298-775. 984-298-775. Esse é o número do telefone daqui do consumidor em pauta. Você liga a pergunta e a gente responde ou tenta responder durante o programa ainda. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui. Vocês sabem que nas segundas e nas quartas nós temos direito do consumidor. E eu tenho aqui comigo dois grandes especialistas nesta área. Hoje é a vez do doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e que é um dos fundadores do nosso Consumidor em Pauta. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo, passando. Temperatura boa, né? É, agradável, né? Agradável. É, tá bom para a gente quando chega em casa ficar à vontade, mais tranquilo, tá bom. O resto tudo bem, doutor Santini? Tudo bem. Muito trabalho? É, trabalho bom, né? Hoje, amanhã nós vamos ter uma posse lá do novo conselheiro, um colega nosso lá da GERG, às 10 horas, um evento público. O segmento regulação tem que melhorar muito no Brasil. É o grande guardião do equilíbrio entre poder concedente, concessionária e consumidores. A gente chama de usuário, eu não gosto dessa palavra. Mas temos que melhorar muito. Aliás, é o desafio da sociedade exigir mais e praticar seu direito também e as suas contribuições na melhoria do serviço público, de modo geral. É verdade. E eu, nesse sentido, já queria agradecer uma gentileza que a gente fez uma mediação com o diretor comercial do DEMAI, doutor César, mandar um abraço fraterno, ele também provavelmente está assistindo o nosso programa. E o doutor Jorge Melo, que é o nosso presidente da Corsan. Aliás, segmentos únicos de saneamento de água que são vitais para vidas humanas e meio ambiente. Então, é outro segmento importante que nós temos que saber que água e tratamento de esgoto são compromissos de todos, para uma melhoria e uma qualidade de vida dos seres humanos. E são dois órgãos públicos que são representativos e têm capacidade excelente no Rio Grande do Sul. O Departamento Municipal de Águas e Esgotos, aqui em Porto Alegre, e a Corsan, companhia em Rio Grande do Sul e em todo o Rio Grande do Sul. É, praticamente todo. Faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Bom, doutor Santini, vamos lá então às perguntas. Temos algumas que já chegaram e vamos esperando pelas outras que vão chegando durante o programa. A primeira pergunta é do Kleber, aqui de Porto Alegre. Comprei uma máquina de cortar cabelos. Olha, eu já não tenho lá tanto problema assim, né? Porque, bom, por motivos óbvios. Mas o Kleber comprou uma máquina de cortar cabelos que, na primeira vez que usou, apresentou problemas. Reclamei na loja e o produto foi para assistência técnica. Voltou, usei mais duas vezes e a máquina pifou de novo. Fui até a loja para trocar e o lojista se negou a trocar o produto, alegando que a culpa é do fabricante. E o Kleber quer saber agora, doutor Santini, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Não, o Kleber está perfeito. O quem errou foi a segunda orientação do lojista. Não pode, é responsabilidade solidária. Toda a cadeia, da produção até a venda do produto ao consumidor, todos os anteriores ao consumidor são responsáveis e solidários. O lojista é responsável e o fabricante. Kleber entra em contato... O Kleber tem vários caminhos, mas o mais oportuno e o mais efetivo entra em contato com o fabricante. Relata, inclusive, denuncia o lojista, que não assumiu sua parte. No caso do lojista, aí o fabricante provavelmente vai mandar uma máquina nova. Essa é uma tendência natural. Mas não obtendo sucesso com o fabricante, ele denuncia o fabricante e o lojista no PROCON, de Porto Alegre. Ele é de Porto Alegre e depois também pode encaminhar a denúncia junto ao juizado especial, revendo o valor pago, atualizado, inclusive dano moral. O que o lojista deveria fazer? Simplesmente volta para a assistência técnica. Aí o Kleber iria acompanhar, venceu 30 dias na primeira ou segunda ou terceira hora de serviço de assistência técnica. Venceu 30 dias, aí o Kleber fica tranquilo, porque aí ele faz uma opção sobre aquelas três variáveis e direitos que ele tem. Não quero mais o produto, quero dinheiro de volta, ou quero crédito, compro um outro produto, ou fico com o produto com abatimento. Então é isso aí, Kleber. Mas faça o que eu indiquei nessa ordem. Primeiro o fabricante e depois, se não tiver solução, denuncie os dois. Aí entra de novo aquela velha história que a gente sempre fala aqui, né, doutor Santino? Por que que a loja não aceita? Olha uma máquina de cortar cabelo, tem máquinas aí baratíssimas. E não vai entregar na fábrica, a fábrica vai dar de repente até duas para eles, né? É, exato. Por que que não faz isso? É, eu ainda não sou fornecedor, né, de produtos. Mas se eu fosse, eu faria uma concorrência leal e angaria todos os clientes, fidelizaria todos os clientes nesse tratamento simples, óbvio e rápido. Tem defeito ou tem vício, troca na hora. Troca e depois ele vai se entender. Olha, o cara que compra 500 máquinas num mês, a loja, a fábrica não vai trocar uma? Pô. A pergunta seguinte, doutor Santino, vem aqui da cidade de Esteio e quem manda é o Pedro. Ele comprou um eletrodoméstico importado no mês passado. O produto estragou e ele não consegue encontrar peças de reposição. A loja que vendeu disse que o produto não está mais sendo importado, por isso não há mais peças que possam ser trocadas nos serviços autorizados. E agora o Pedro quer saber se ele vai ter um prejuízo com essa compra ou o que ele faz com o Santino. O Pedro aí de Esteio é o seguinte, um produto importado, e normalmente ele deve ter comprovação de nota fiscal ou cupom, tem que manter, mesmo que deixe de ser importado ou fabricado a nível de mundo, comercializado, tem que garantir o fornecimento de peça, reposição de peça, no mínimo até três anos. Isso está pacificado no Poder Judiciário. Então, a cadeia que fabrica, que distribui e que vende tem que ter esse compromisso. Eu recomendaria o Pedro entrar no site desse produto e verificar. Ele, o logista, acho que foi meio confortável na resposta. Claro, é mais fácil. É, teria que ver realmente se saiu de linha e aí ele pode questionar, se ele está dentro dos três anos, ele pode questionar denunciando aí em Esteio no Procon, mas entrando com uma ação no Juizado Especial. É a única forma. Mas primeiro pesquisa no site ou junta um fabricante ou um importador que distribui esse produto. Porque o logista pode dizer, olha, eu não tenho mais e ele resolveu dizer, olha, não fabrico mais e não existe mais peça. Mas tem que ter a garantia de fornecimento e reposição de peça por três anos. A dona Leonilda, ela mora na cidade de São Leopoldo. O filho da dona Leonilda faz aniversário agora no final do mês. Aí ela procurou um salão de festa para reservar a data. Acontece que o que está dentro das possibilidades dela, o dono lá do salão de festa informou que o salão só será alugado se eu contratar junto um buffet indicado por ele. Ela pergunta se não se trata de venda casada e se isso está correto, doutor Santini. Leonilda, primeiro parabéns antecipado aí para o seu filho que vai ter aniversário no fim do mês. Não, não pode fazer isso aí. O detalhe importante, para todos que vão contratar serviço, seja de reforma, enfim, de festas e coisa, não esqueça de botar isso em contrato. Isso é fundamental. E aí, se tiver uma cláusula desse tipo, é claro que é venda casada. É proibido, é crime, tem que ser denunciado na delegacia do consumidor. Leonilda, eu faria o seguinte, troca de fornecedor. É verdade. Troca de fornecedor. Diz para ele o seguinte, ó, o senhor vai perder o cliente. Eu não posso, o senhor tem que me dar liberdade, o senhor não pode fazer essa venda que é considerada casada e é crime na relação de consumo. Pode dizer que ouviu aqui e isso procede. E aí alerta para ele, porque se ele está fazendo com essa consumidora, ele está fazendo com outros. Faz com todos, claro. Então, a Leonilda, inclusive, vai ajudar esse fornecedor. E ele não perde o negócio de alugar o espaço físico. E se não, ele não quiser conciliar e não quiser abrir mão dessa prática criminosa, vamos dizer assim, eu o denunciaria igual e procuraria um novo fornecedor de espaço físico. É. O melhor será ela não aceitar mais esse salão. Com certeza. Porque mesmo que o proprietário aceite fazer a festa lá sem que o buffet seja o deno, ele vai tratar mal, ele vai arranjar alguma maneira de... E quebrou aí o princípio da boa fé, do tratamento digno, autêntico, etc. O Guilherme mora na cidade de Osório. Ele comprou um aparelho de som que está dentro da garantia, mas que apresentou defeito e está na assistência técnica faz 40 dias. Uma semana depois da compra, o aparelho começou a apresentar problemas. Pareceram poucos e ele não levou. Até que foi levando assistência técnica. Mas já faz 40 dias, doutor Santini. O que é que ele faz? Deu para a bola. Deu para a bola. Guilherme está com todas... com todas as vantagens para decidir. Ele tem três... Passou 30 dias, Guilherme. Aí, tu tem 40, tu deve ter uma hora de serviço, tu tem, enfim... Tu vai no lojista, diz, olha, eu não vou retirar mais o aparelho, está aqui a hora de serviço, passou os 30 dias, o senhor tem que me entregar um novo aparelho, se eu quiser aceitar, ou o senhor me devolve o dinheiro atualizado monetariamente, dentro dos 40 dias. Que é uma variação muito pequena. E ele pode exigir isso aí, não tem problema nenhum. Se o lojista se negar, denuncia o lojista no PROCON de Eusório, que tem PROCON, né? E aí o PROCON vai fazer a mediação. E não tendo sucesso, juizado especial. E aí, inclusive, inclui com a possibilidade de dano moral, não só dano patrimonial. Agora, eu duvido que o... O lojista... Que o dono da assistência técnica lá também não saiba que ele tem 30 dias para ir no máximo... Não, mas aí a relação do assistência técnica e o lojista é com o lojista. Claro, não. Tudo bem, eu entendi. Mas o cara, o lojista pode exigir do responsável da assistência técnica a indenização. Por não cumprir prazo, que é um prazo legal. Pois é, evidente. A dona Bárbara, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela passou num mini mercado, perto da casa dela, e comprou três maçãs que estavam em oferta. A primeira... Ela foi lá e abriu a maçã, né? E a primeira que ela abriu estava estragada. Voltei ao mercado com as frutas para trocar, mas o proprietário disse que muitos clientes tinham comprado o mesmo produto e ninguém reclamou. E ele disse que não trocaria as frutas. Ela quer saber o que ela faz, doutor Sandino. Primeiro, parabéns pela postura da Bárbara. Mesmo que seja um valor pequeno, três maçãs, etc. Mas ela exerceu o seu direito que ela tem como consumidora. Ela foi lá, voltou, espero que esse mini mercado tenha fornecido o cupom fiscal ou nota fiscal da compra. E outra, ela mostrou a prova do crime, digamos assim. E maçã é um produto que muitas vezes tem um excesso de agrotóxico. Eu sou consumidor de maçã e tenho sempre restrição, porque algumas maçãs têm o cheiro do agrotóxico. Tem cheiro. E muitas vezes ele apodrece por dentro mesmo. É verdade. Então, Bárbara, se tu tem o comprovante e ele não quis trocar, denuncia esse, porque é um produto que estava estragado e é crime, tem que denunciar na Vigilância Municipal de Saúde e também no Procon de Porto Alegre. Denuncia. Não vai mais lá e não compra mais nesse mercadinho. Caminha um pouquinho mais, que faz bem para a saúde, etc. E vai num fornecedor que respeita o consumidor. É uma bárbara. Por que o cara não diz assim? Bom, eu não tenho mais maçã para trocar para a senhora aqui, mas a senhora fica com crédito. Você quer levar outra fruta ou fica com crédito lá de 5, 10 reais, 3 maçãs não custam mais do que isso. Mas não. O cara prefere xingar... Bom, perdeu o cliente. O Jorge mora na cidade de Charquiadas. Quando procurei um aparelho de som para comprar, fui informado pelo atendente da loja que teria que assinar um contrato para pagar em 3 vezes. Ao ler o contrato, verifiquei que os alto-falantes não estavam na garantia. Questionei e o vendedor disse que era assim mesmo. Fiquei de pensar melhor e agora não sei se devo aceitar e assinar esse contrato ou não. Bom, Jorge, é desarqueado. Primeiro, é normal assinar um contrato, provavelmente que ele vai pagar financiado em 3 vezes, certo? Não vai fazer na compra... Se fizer a compra de cartão, não precisa de contrato. Bom, primeiro, os dois produtos, o som e as caixas de som, tem garantia legal, 90 dias, é produto durável. Então, o que ele está falando é uma garantia do fabricante. É possível, é possível, em todos os produtos duráveis, o fabricante dá a garantia contratual, que a gente chama. Que pode ser seis meses, pode ser um ano, pode ser dois. Em automóvel, hoje, a gente tem cinco anos, tem seis anos. Então, o que ele deve estar falando aí é a garantia contratual. Agora, a garantia legal, Jorge, é 90 dias, estando explícito ou não explícito. Isso é o código e garante. Então, eu faria o seguinte, tu tem garantia legal dos dois produtos, 90 dias. O primeiro que tu citou deve ter uma garantia contratual. A decisão é sua, mas eu, já com essa prática aí, eu procuraria outro fornecedor. E compararia preço e, talvez, o outro tipo de alto-falante vai ter a garantia também contratual. Olha que coisa engraçada, não dá garantia no alto-falante das caixas. Bom, parece cada uma, não é? Pois é, é possível. O senhor Fernando, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele tem uma dívida com uma loja de departamentos, onde ele efetuou umas compras. Uma empresa de cobrança quer que ele pague, além dos juros e multa, 20% a título de honorários do Vocatícios. Ele quer saber se essa firma pode fazer isso, doutor Santini. É meio estranho, Fernando. Se o Fernando está disposto a saldar o seu débito com essa loja de departamento, e aí, com certeza, o que essa loja de departamento fez? Contratou uma empresa de cobrança, que não tem custos, tem custos administrativos. Mas quem paga o que a empresa de cobrança, ela ganha sobre o êxito, sobre as dívidas recuperadas, um percentual. E eu estou achando estranho que ele queira cobrar 20% de jornalário. serviço de advocatícios, não existe serviço de advocatício, é serviço de cobrança, 20%. Eu acho que ele está querendo ganhar duas vezes. Eu faria no lugar do Fernando, vai lá na loja de departamento, relata esse fato, porque tu está ajudando, provavelmente essa loja, essa empresa de cobrança está querendo se aproveitar da boa fé do consumidor e ganhar duas vezes. E aí diz, olha, eu quero pagar, quero acertar diretamente com vocês. e aí resolve o problema. Não paga, em teste, não paga através da loja. A loja pode dizer assim, ah, mas essa dívida é muito antiga, já está fora do nosso controle. Aí liga para nós, que a gente faz a mediação sem custo nenhum. Está certo. A dona Janete, aqui de Porto Alegre, ela foi numa levaria e comprou uma caixa. É muito normal hoje aparecer as caixas com uma coleção completa de livros. Ela colocou entre parentes sete livros, do escritor favorito dela. Ela não disse qual é. Ela disse que não pagou pouco. É, realmente, essas coleções normalmente não são muito baratas. Quando cheguei em casa, verifiquei que só haviam seis livros na caixa. Voltei até a livraria e o vendedor me disse que não poderia trocar, pois a caixa já tinha sido aberta. Aí a dona Janete pergunta, será que ele pensou que eu tirei um dos livros? Claro, como é que ele ia saber que tinha só seis livros sem abrir a caixa? Só se ela sacudisse, você dizia, bom, então vou contar. Ela quer saber o que é que ela faz. É uma coleção que é composta por sete exemplares. A dona Janete está correta, ela só foi identificar isso, ela praticou aí o princípio de confiança, boa-fé, etc. Não abriu na frente, nem vai abrir. A coleção está fechada. Bom, e faltou um. Ela imediatamente voltou na loja. Agora, eu recomendaria a dona Janete fazer dois procedimentos. Volta na loja e fala com o dono da livraria. Diz que foi orientada, inclusive, por nós, etc. E que ela não tem o porquê se apropriar de um exemplar de uma coleção de sete. Claro. Pô, ela não faria isso jamais. E diz para ele resolver. Ele não resolvendo, aí sim, eu denunciaria no Procon para ficar registrada essa livraria como um fornecedor que não respeita consumidor, mas levaria essa situação para o Juizado Especial Cível. Porque aí, a versão da dona Janete, por decisão do juiz Togado, quem tem que provar o contrário não é a Janete, é o fornecedor. Tem que provar que tem sete. E aí, nessa negociação com a livraria, se ele não resolver, a senhora diz, olha, eu vou no Procon e vou no Juizado Especial. E aí, imediatamente, resolve. Ela pode, inclusive, também ligar lá para a editora também. Também, também. E explicar a situação, né? Não, e ela não está querendo culpar o vendedor ou alguém da livraria. Claro, ela não está culpando ninguém. Na embalagem, fechar a embalagem ou não compor a coleção de sete, pode ter botado seis. Claro, deu azar. É. Doutor Santino, eu vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje. Foi, não. E ela vem da cidade de Guaíba. É do André. Ele disse que veio ao Porto Alegre para confraternizar com os amigos dele numa casa noturna, que tem várias aqui em Porto Alegre, né? Acabei perdendo a comanda, que é aquele papelzinho onde o garçom vai anotando ali o que a pessoa consome, né? Como bebo pouco, acabei consumindo duas latinhas de cerveja. Duas latinhas de cerveja. Na hora de pagar, a caixa me disse que eu teria que pagar 200 reais, pois era o que a casa cobrava de quem perde a comanda. Poxa, 200 reais por duas latinhas de cerveja é um bocado de dinheiro. Ele quer saber se isso está correto. É, eu... A gente, quando paga uma bebida muito alta numa casa noturna, assim, a pergunta se estava inclusa a striptease, né? A striptease, né? Mas aí, ó, André, brincadeira à parte, André, o que tu poderia ter feito na hora já passou. Tu estava com amigos, os amigos e estavam lá os produtos consumidos. Não falar com a caixa porque a caixa recebe. Essa é uma área conflituosa, tem uma norma municipal aí que regra isso aí. Mas a cobrança de 200 reais é extremamente abusiva. Eu não sei se tem sustentação para cobrar. Eu, se fosse, esgotaria toda a negociação com o dono do estabelecimento. O responsável, pelo estabelecimento noturno, mostrando a ele que eu perdi. É uma situação, vou no banheiro, boto a mão no bolso, enfim, etc. E acabei perdendo. E não é má fé. E aí eu provo que eu consumi. normalmente se resolve com uma boa conversa. Agora, não se resolveu. Eu diria para o André, não saberia dizer hoje se tem respaldo legal pela lei municipal, que tem uma lei nesse sentido. Eu posso dar uma consultada e na próxima, em nosso encontro, dar um retorno. Eu posso falar com o pessoal que fiscaliza, que é a SMIC, etc. e a gente pode orientar. Fica com essa situação e depois a gente pode até ajudar na mediação. Não tem outra saída por enquanto. Agora, a pessoa já bebe pouco, toma duas latinhas de cerveja, perde a comanda. Não, em 200 reais. Vai ter que pagar 200 reais? A comemoração vira uma frustração. Frustração. Eu vejo, André, eu me comprometo contigo na próxima estada aqui nesse programa. Eu tenho os caminhos para identificar isso e trazer uma solução para ti. Nem que seja parcial. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Foi bom. É prazeroso toda vez que eu vejo meus amigos daquele tempo, né? Aqui no Consumo do Dore em Pauta. Muito obrigado. Daqueles bons tempos e os atuais tempos, que são muito bons. Muito obrigado, doutor Santini. Um abraço para a causa, para a casa. E aproveitar, dar um abraço na Gabi, né? Aquela garota especial que ontem atingiu a maior idade. Parabéns. É verdade. A Ana, a Gabi e o paizão aqui. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, seis e meia, eu estarei aqui novamente para apresentar Direito de Família. E comigo será a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Legenda Adriana Zanotto